Aqui em casa encosta Se voou nada, ganhou trabalho Por que você não compra amanhã? Ah, porque amanhã vai chover eu acho Ah, vai tomar no cu rapaz, você vai sair, tá metendo louco Você não, rapaz Pelo que tá verdade, você não Então, eu te empresto o forneiro sem me dar uma essência de presente, é isso ai cara Que maluco, mano Vamos de pira com ele Você é louco, você ia dar um rote pro Ricardo, cara Você acreditou nessa história ai? Lógico Tá maluco, Alip Que pega aqui É, a gente tem só entregando É, eu não tinto o Alip aí, ó É, eu né Perdeiro, 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 perdeiro Foda que fica jogando um pra cima do outro Quando tá ganhando é um time, quando tá perdendo é um só Não, pai Não, pai Não vai perder a live É só contar o Elip É, quem tá O Chica O Chica Mais uma vez Quem foi que matou o Mata passado? Alip Ah Aí é foda Não, não E é foda Eu não gosto disso ai não, pai Não, não A gente é um time, pai Ah, pai Isso é meu que Caralho, mano Calma ai É louco, mano O Alip O Alip, mano E aí, Moz Coloca que se dane ai Mas se você tem medo Calma ai, velho Agora, agora você vai matar pra caralho Eu não vou matar ninguém, relax Não, não quero matar não Não gosto dessas coisas Quero ganhar, pai A porra Ó, o drone é isso Ó, o drone é isso É ruim 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 Ó, escada, escada É a esquerda, irmão O que é um bondite? Dois 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 Tem Twitch Tem Twitch também Agora eu não sei Deve ter corrido pra principal ai, ô Chica Na direita Tá debaixo, irmão Só escolhe Tá debaixo, irmão Tá... Tá debaixo? Ou... Ai, que loucura, Jão Reforma munição Não tenho mais nada de bala Nada de bala O varanda Ou lareira Tico, eu consigo ver Tem tem Calma, mexeu o drone Minhas costas, Twitch, mano Filha da puta Tá Boa, alemão Boa, alemão Tudo sai embaixo, alemão Twitch B Twitch, porta B E no L Indo pra você, alemão E no L Abrindo 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 A L ainda, ó Kikano Kikano Miado, miado Avançou L Avançou L IQ também IQ e Twitch IQ e Twitch IQ, porta A Kikano, mas que meu... Oi Acertou ela Acertou ela Acertou ela Acertou ela Acertou Acertou Tá indo pro B Tá indo pro B Olha o drone na bomba aí, Tica Olha o drone na bomba Clicada então Boa Tá indo pra você Tá indo pra você também, ó Sa Misa tombada Misa tombada Tica, tem um drone te avistando aí na bomba, Tica Avançando, Sa Quebrou a câmera Tô sem calma Tá no viado, Sa No viado Eu vi Achei Achei Mas fiquei Ai, ela deu a volta já Achei ela dando a volta a bosta Tem câmera sentada no bomba, Tica Fica marcando só a esquerda só Vai aí, ó Vai aí, ó Vai aí, ó Vai aí, porta do bomba errada Tá na porta do bomba, Tica Entrou 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 Camato, espera o plant, dá pra apanhar Quero plantar Quero plantar Ela vai passar em você, que ela é minha doidona Tá indo, tá indo Tá indo Ligação 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 Não, eu vi ela entrando Falei Pô, é essa, João O Sled já entrou aqui Aí eu dei pré-fire, tá ligado? Na janela só Que ela tava jogando um bagulho ainda Aí na hora que ela chegou mesmo A bala tinha acabado Será que ela faz o tabu vou trocar, vou trocar a mira, hein? Tô trocando a mira e a... Ah não, ai não E a proporção do jogo Ah não Aí não, cara Para que isso é idiotice, mano A gente botou o time todo pra apanhar Alô, é do CDX? Tem uma entrega aqui pra fazer? Na principal não posso fazer isso Na principal não posso fazer isso Tô tentando nessa conta aqui Vai ser zoar as pontas do mundo então Vai fazer a relação no põe Pode ser zoar as pontas do mundo então Tô matando o meu, vou fazer Tô matando o meu, vou passar Tô matando o meu, vou passar Parece que não tá fazendo pra você Só tô trocando a mira Só tô trocando meu bagulho aqui, ó Só tô trocando meu bagulho aqui ó Tô matando Eu acho que essa mira melhor Mas tem que ficar com o seu mar Qual mira que é? Beleza? Eu vou ter que ajudar na mata, Cineado? É, eu vou colocar Tá Vou buscar embaixo 10 segundos restantes Sim, agora tem Não sei se vai dar pra fazer tudo Já que os cara viram com a Maru Tem duas ticas, se quebrar uma tem outra Tá, só dá a call aí Quando tiver na onde? Não fica assim direto não É rush de novo os cara Quando tiver uns dois aí Eu to marcando em baixo Olha os cara quarto já E qual é? Quarto não entrou ainda não Tem janela né É, tá quebrando janela agora Tá quebrando Vai puxar o drone Tem uma Tem uma Puxou o drone, tá dronando Viu uma Viu uma agora só Tem três drones aqui Três drones master Quem quebra aí Chica? Entrou na master Pode eu ficar dois juntos aí em cima Quem quebra aí em cima? Tem dois juntos Chica Onde é ele? Agora fica aqui agora Tem quatro Eu vou ser chorado Boa caralho Deixa aqui, deixa aqui, deixa aqui Vai entrar Deita aí, deita aí Ah, o bomb é aqui Ah, eu já te atacado Puta que pariu Banheiro, banheiro, banheiro Calma aí, eu tô indo Não voltou o quarto Não voltou o master Não voltou o master Tá preso no banheiro Tem um drone aí no chão, alemão Eu vi Olha a galera Vai entrar ali ali Eu sou o cara da calma, cê viu a C4 que eu te ganhou? Caralho, acertei a cara dele de duas viu Iago, roubou o kill de novo hein. Roubou duas já, duas tá devendo pra mim viu. E a Ashe ia pegar você ali de pistola, tá aqui o gás tóxico pra roubar o kill do alemão não. Foi passar com o Iago, pra ele não avançar né. Eu vou fazer até C4 aí. Eu tinha feito o maior jogadaço ali mano. Ah, vai começar. Cadê aquela aval aqui bolada? Cadê aquela aval aqui bolada? Coloca, vou, 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 vou. Você tava de que Iago? Smoke? Não, deixa eu pôr daí. Tava de, tava de volta. Alemão. Tava de, tava de MP5 então. Alemão o menino que tá. Ainda roba um seco, cara. Só pra mostrar aí vale o sombrio né. E o Iago? Eu não sabia onde o Iago tinha morrido não. Ele tinha morrido não. Eu tinha morrido, cara. Desecutado. O Lário que tá triste. O Lário não falou. O Lário. O Lário. Mas pra ter as coisas amados. Ei. Podeu, tá triste. O Lário. Vou colocar a câmera na máscara lá. Colocando o tapete de borfinha Beleza Restam 10 segundos Restam 5 segundos Coloquei duas de novo Alguém tem? Tem um Eu tenho um reforço Vai lá que nem é na lavanderia Tem que pegar ainda Tem, tem Não é aqui não, Iago Sai daí, eles vêm entrar Tipo, sai daí Lavanderia aqui E aí, cara O cara tá doidão aqui, mano Olha o nosso pijão Olha, já tem aí, mano Na porta já Tá aqui na porta Falei, Cris, rápido Falei, Cris, rápido Amaro, Amaro, Amaro tá aí, véi Porra, veio da chave A porra 4K, velho cara 4K Boa Boa Lavanderia ninguém Calma ali, calma Calma, calma Calma Não tem call dentro do bomb Mas ele tá aí Tá vindo lavanderia, se eu não me engano Calma 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 Ele vai ter que plantar, mano Mas ele tem 1 minuto e meio, Chica Olha o drone, olha o drone Olha o drone da sua esquerda, você é meu, né? Não, ele já se foi espantado, cipa Ele tá aqui do meu lado É Hã Vai, vai, vai Calma aí, vai, vai Calma Calma ai, calma Calma Ai, 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 cara Eu tô até acolando umrato, John Iiiiihiii, são as ideias do Nesk, João! Ele é mó doidão fazendo strafe, João! É, fazendo strafe e do nada por isso o Almaro! Tá que nem o Nesk, João! Não, não, não! Aí não, pai! Aí não! Não é essa loucura pra loucura! Não é essa loucura pra loucura! Eu quero pegar uma granadinha pra não ir. É louco, dá mó bagunha no coração. Trazer uns 5 gatos. vai morrer não não vou tá fazendo como antes é legal que você já sabe que você vai perder se ganhar seu herói se perder não é nada normal normal mas tá bom ele tá vendendo não tinha matado para ninguém agora isso aí é isso aí cara eu nunca dizer que eu digo que eu vou fazer uma verifico passar e os caras feitos né legal melhor eu tô falando essa porra desse jogo aí é mais suave a gente fica consegui ter mais ali para ter mais que mais para mim a cabeça e caveirinha não consegue nem acertar um drone mano tá vendo que eu vou puxar com ele a gente quer plantar e ganhar a chica tá vendo que eu puxar com o cratedor com ouro o último é o bandit e aí você localizou uma bola você deve desfugiar você deve desfugiar eu vou pegar o motivador está seguro agora bora e a eles faz donar para nós qual que é a fita o alice eu o 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